Jesus revelou cinco graças para quem carregar o pequeno evangelho do seu santíssimo nome. Esta é uma devoção preciosa, mas que infelizmente é pouco conhecida. São poucas as pessoas que carregam o pequeno evangelho do seu santo nome. Acompanhe até o final para saber como praticar esta devoção que traz consigo cinco grandes graças. Jesus fez esta importante promessa à irmã Maria de São Pedro. Talvez você já a conheça. Foi ela que recebeu a oração flecha de ouro, uma oração reparadora. Ela também recebeu revelações sobre a sagrada face de Jesus. É uma grande mística. Vamos ver agora a promessa. Por que são cinco graças? Por causa das cinco letras do nome de Jesus e pela virtude das cinco chagas. Por isso, nosso Senhor prometeu conceder cinco graças especiais para as pessoas que usarem sobre si. Este evangelho com fé e devoção. E quais são estas cinco graças? Primeiro, nosso Senhor preservará a alma que carregar consigo o pequeno evangelho do seu santo nome dos raios. Preservará das ciladas e da malícia do demônio. Terceira graça. Preservará de uma morte súbita e imprevista. Quarta graça. Jesus fará esta alma trilhar facilmente o caminho da virtude. Quinta graça. Conceder-lhe-á a perseverança final. Esta importante promessa de Jesus traz consigo grandes graças. Traz graças físicas. Traz graças espirituais. É um escudo. Uma proteção. E traz consigo esta importante graça da perseverança final. São grandes graças para a nossa vida. Que, portanto, nós possamos atender ao pedido de Jesus. Carregar conosco o pequeno evangelho do santo nome de Jesus. E qual é este pequeno evangelho do santo nome de Jesus? O seguinte. São Lucas, capítulo 2, versículo 21. Naquele tempo, quando se completaram os oito dias para ser circuncidado o menino, puseram-lhe o nome de Jesus, como lhe havia chamado o anjo, antes que fosse concebido no seio materno. Este é o pequeno evangelho do santo nome de Jesus. Que Jesus deseja que nós carreguemos conosco. Jesus disse para a irmã Maria de São Pedro, A terra está coberta de crimes. Meu pai está irado com a violação dos três primeiros mandamentos de Deus. A blasfêmia para com o santo nome de Deus. A profanação do santo dia do Senhor. Completam a medida das iniquidades. Estes pecados subiram ao trono de Deus e provocaram sua cólera, que romperá, se sua justiça não for aplacada. Em nenhuma outra época, estes crimes alcançaram tal ponto. É preciso reparar. Reparar tantos outrages que Jesus e o seu Santíssimo Nome sofrem, que nós possamos ter amor pelo Santíssimo Nome de Jesus. E carregar conosco, com muito amor, com muita devoção, com muita fé, o pequeno evangelho do santo nome de Jesus. É uma bela maneira de honrar o seu Santíssimo Nome. E eu gostaria de convidar você a viver esta devoção, a carregar consigo o pequeno evangelho do santo nome de Jesus. Que você possa ter este evangelho do Santíssimo Nome de Jesus, que é São Lucas capítulo 2, versículo 21. Tenha consigo, carregue consigo. Eu fiz esta cédula, baseado em uma cédula que eu vi, que era feita antigamente. Antigamente, se tinha este costume, Então, eu tentei reproduzir da forma como eu encontrei, que antigamente se fazia. Contendo o pequeno evangelho de Jesus e as cinco promessas. Eu carrego a minha. Aqui, ó. Aqui no celular, junto, tem outros sacramentais, junto com a rosa de Nossa Senhora do Rosário, detente do Sagrado Coração de Jesus. Então, a minha está aqui. E, né, Jesus foi nosso Senhor que pediu que nós carregássemos conosco. E quantas graças Ele concedeu. Então, que nós possamos viver esta prática que foi indicada pelo próprio Jesus. tão simples, tão fácil, né, ao alcance de todos nós. E traz muitas graças. A promessa de Jesus. Então, que bênção que nós temos. Por isso, eu gostaria de pedir para você que você compartilhasse este vídeo. Porque, infelizmente, essa devoção não é muito conhecida. Nessa devoção tão simples, mas tão rica em graças, não é divulgada. Então, eu conto com você. Que você, né, possa compartilhar este vídeo para que mais e mais pessoas conheçam e possam viver esta devoção. De carregar consigo o pequeno evangelho do Santo Nome de Jesus. Jesus deseja a devoção ao Seu Santíssimo Nome. Que nós possamos, cada vez mais, aumentar a nossa devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. Por isso, né, tem aqui este livrinho precioso, o Santíssimo Nome de Jesus. Que é justamente para mostrar o poder do Santo Nome de Jesus. Basta repetir Jesus, Jesus, Jesus. Porque a cada vez que falamos a palavra Jesus, damos glória a Deus. Alcançamos grandes graças para nós. Livramos-nos de muitos males, doenças e dores. recebemos indulgência parcial. Tudo que for pedido, né, o Divino Salvador nos garantiu, tudo que for pedido em Seu Nome ao Eterno Pai, nós receberemos. Então, que nós possamos, cada vez mais, aumentar o nosso amor pelo Santíssimo Nome de Jesus. E repetir também várias vezes ao longo do dia. Por isso, né, estou divulgando o kit do Santíssimo Nome de Jesus. Vem o livro, o Santíssimo Nome de Jesus. Ao adquirir ele, você receberá três cédulas do pequeno Evangelho do Santo Nome de Jesus. Então, você vai, junto com o livro, receber três cédulas do pequeno Evangelho de Jesus, mais três brasões, três brasões, três brasões do Santíssimo Nome de Jesus. Aqui de ponta cabeça. Três brasões do Santíssimo Nome de Jesus para que você possa colar na porta de sua casa o Santíssimo Nome de Jesus. Aqui o Santíssimo Nome de Maria e o Santíssimo Nome de São José para que nós possamos colocar na porta de nossa casa. Traz consigo muitas graças. Tem belíssimas histórias de São Bernardino, São Leonardo, Porto Maurício que mostram a eficácia, como é poderoso colocar o nome do Santíssimo Nome de Jesus na porta de nossa casa. Então, ao adquirir o livro, você vai receber três cédulas do pequeno Evangelho de Jesus, vai receber três brasões do Santíssimo Nome de Jesus e também vai receber a cédula de Santo Inácio. Também uma prática antiga e piedosa. Santo Inácio de Loyola disse ao demônio, não entre. É uma cédula que é colocada, era costume colocar essa cédula na porta de dentro dos aposentos, que era um meio de muita proteção. O próprio demônio disse, eu não posso entrar, somente se retirares a cédula, colocá-la na tua porta. Por isso, é muito importante que nossa casa esteja sobre proteção. Então, são sete itens devocionais que vão junto com o livro, livro, os três pequenos evangélicos, justamente para você poder distribuir, para você poder ter um consigo, se você quiser deixar um consigo, um na sua casa, distribuir para algum familiar, os brasões do Santíssimo Nome também e a cédula de Santo Inácio. Tudo isso com frete grátis e preço promocional deste grande kit e importante para a nossa vida. Aos que desejarem adquirir, o link está aqui embaixo na descrição, basta clicar aqui que vai ter o link ou então pelo site www.salvemariasalvejose.com.br Garanta o seu, aproveite, presentear algum familiar é um conjunto de grandes graças. O livro, que com certeza vai aumentar muito o amor pelo Santíssimo Nome de Jesus, o Pequeno Evangelho três unidades, o brasão, a cédula de Santo Inácio, com frete grátis, por um preço promocional. Garanta o seu e garanta também para os familiares. Salve, Maria, salve.